Eu sou raparigueiro e foi meu pai que me ensinou Isso já é de família, ele aprendeu com meu avô Eu sou raparigueiro e foi meu pai que me ensinou Isso já é de família, ele aprendeu com meu avô Ensina uma família de raparigueiro, minha amiga Eu sou raparigueiro e foi meu pai que me ensinou Isso já é de família, ele aprendeu com meu avô Eu sou raparigueira e foi meu pai que me ensinou Isso já é de família, ele aprendeu com meu avô Sou bagaceira, ninguém tem nada com isso Eu gosto de mulher, não nego, essa é minha paixão Eu sou solteiro e não pretendo me casar Assim rolou, levando a vida, eu nasci pra raparigar Eu sou solteiro e não pretendo me casar Assim rolou, levando a vida, eu nasci pra raparigar Eu sou raparigueira e foi meu pai que me ensinou Isso já é de família, ele aprendeu com meu avô Eu sou raparigueira e foi meu pai que me ensinou Isso já é de família, ele aprendeu com meu avô É de um mundo para, ô fera da pisada Eu sou raparigueira e foi meu pai que me ensinou Isso já é de família, ele aprendeu com meu avô Eu sou raparigueira e foi meu pai que me ensinou Isso já é de família, ele aprendeu com meu avô Os meus amigos me chamam de cachaceiro Diz que eu sou raparigueiro, pode falar o que quiser Enquanto isso eu vou só raparigando Não vejo nada demais, o homem gosta de mulher Enquanto isso eu vou só raparigando Não vejo nada demais, o homem gosta de mulher Eu sou raparigueiro e foi meu pai que me ensinou Isso já é de família, ele aprendeu com meu avô Eu sou raparigueiro e foi meu pai que me ensinou Isso já é de família, ele aprendeu com meu avô Não chora, meu amigo, não chora, meu amigo, não chora Ela vai voltar Um bora, meu amigo, um bora, meu amigo, um bora O bar vai fechar É de mundo para o fera da pisada Eu tenho um amigo chamado de Zezão Quando a mulher vai embora é aquela confusão Me chama pro boteco, nós começa a tomar Mas não demora muito, ele começa a chorar Não chora, meu amigo, não chora, meu amigo, não chora Ela vai voltar Não chora, meu amigo, um bora, meu amigo, não chora Ela vai voltar Não chora, meu amigo, não chora, meu amigo, um bora O bar vai fechar Não chora não meu amigo, uma hora essa desgramada volta pra você meu patrão Eu não aguento mais, tanto chororô, aonde ele vai, que sempre quer que eu vou Não sei o que fazer, nessa situação, é muito sofrimento ter um amigo chorão Não sei o que fazer, nessa situação, é muito sofrimento ter um amigo chorão Não chora meu amigo, não chora, meu amigo não chora, ela vai voltar Um bora meu amigo, um bora, meu amigo um bora, o bar vai fechar Não chora meu amigo, não chora, meu amigo não chora, ela vai voltar Um bora meu amigo, um bora, meu amigo um bora, o bar vai fechar Forró pra ser bom tem que ser agarradinho Bem coladinho, bem safadinho Forró pra ser bom tem que ser agarradinho E o sanfoneiro puxando o fole assim Bora sanfoneiro, agora puxa o fole meu patrão Tome forró Isso aqui é forró de cabra macho meu patrão Quando eu chego no piseiro meu negócio é dançar Danço forró, danço shot e tudo que a banda tocar Pego logo uma galega e começo a rochar Danço a noite inteirinha até o dia clarear Forró pra ser bom tem que ser agarradinho Bem coladinho, bem safadinho Forró pra ser bom tem que ser agarradinho E o sanfoneiro puxando o fole assim O forró pra ser bom tem que ser agarradinho Bem coladinho, bem safadinho Forró pra ser bom tem que ser agarradinho E o sanfoneiro puxando o fole assim É de mundo para o fera da pisada Tome forró Quando amanhece o dia o sanfoneiro tá pegado A poeira tá subindo e o povão tá animado Largo logo a galega e com a morena eu vou dançar Dali eu só vou embora quando o piseiro acabar Forró pra ser bom tem que ser agarradinho Bem coladinho, bem safadinho Forró pra ser bom tem que ser agarradinho E o sanfoneiro puxando o fole assim O forró pra ser bom tem que ser agarradinho Bem coladinho, bem safadinho Forró pra ser bom tem que ser agarradinho E o sanfoneiro puxando o fole assim Soco, 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 sopori Forró pra ser bom tem que ser agarradinho Fui cantar lá no setão, vejo o que aconteceu O forró tava animado, de repente apareceu Uma cobra no salão, e o povo todo correu Só ficou eu e um gaguinho, que Fafá falou assim pra eu Sucu, 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 sucuri Quem vai me te tirar daqui? Sucu, 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 sucuri Sucu, 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 sucuri Sucu, 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 sucuri Quem vai me te tirar daqui? Eu fiquei apavorado, era grande a confusão O povo todo correndo, cada um com pau na mão Fui saindo de penino, só pra ver o que aconteceu O gaguinho olhou pra mim, e Fafá falou assim pra eu Sucu, 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 sucuri Quem vai me te tirar daqui? Sucu, 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 sucuri Sucu, 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 sucuri Sucu, 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 sucuri Quem vai me te tirar daqui? Sou vaqueiro playboy, sou o rei da mulherada Tô no final de semana, tô dentro das vaquejadas Sou vaqueiro playboy, sou o rei da mulherada Todo final de semana, tô dentro das vaquejadas Essa é parte de vaquejadas Joaquim Branco, Estado do Piauí Voto boi na faixa, vaqueiro Sou vaqueiro playboy, sou o rei da mulherada Todo final de semana, tô dentro das vaquejadas Sou vaqueiro playboy, sou o rei da mulherada Todo final de semana, tô dentro das vaquejadas Nas vaquejadas eu sou diferenciado, eu não levo meu cavalo, eu levo meu carro cortado Já vou chegando, vou ligando o paredão e a galera toda grita e sim vaqueira é campeão As novinhas vão chegando de mansinho, com shotinho coladinho, balançando o rabetão As novinhas vão chegando de mansinho, com shotinho coladinho, balançando o rabetão Sou vaqueiro playboy, sou o rei da mulherada, todo final de semana tô dentro das vaquejadas Sou vaqueiro playboy, sou o rei da mulherada, todo final de semana tô dentro das vaquejadas É junho do Pará, ou fera da pisada Sou vaqueiro playboy, sou o rei da mulherada, todo final de semana tô dentro das vaquejadas Sou vaqueiro playboy, sou o rei da mulherada, todo final de semana tô dentro das vaquejadas De manhã cedo pra curar minha ressaca Tomo logo uma tapada de conhaque por ribão Aumento o som da minha caminhonete E a galera enlouquece e grita que vaqueiro bom As periguetes com a latinha na mão Vão descendo até embaixo e passa a rabeta no chão As periguetes com a latinha na mão Vão descendo até embaixo e passa a rabeta no chão Sou vaqueiro playboy, sou o rei da mulherada Todo final de semana tô dentro das vaquejadas Sou vaqueiro playboy, sou o rei da mulherada Todo final de semana tô dentro das vaquejadas E tome forró! Ei garçom, mais um litrão pra mim Hoje vou beber toda e só vou embora Amanhã cedinho Pode beber! Ei garçom, mais um litrão pra mim Hoje vou beber toda e só vou embora Amanhã cedinho Ei garçom, ela me deixou assim Lobo apaixonado, essa bandida não tem dó de mim Na casa eu já decidi e eu não volto não Vou beber a noite inteira, vou ficar doidão Ela brincando com o rei da mulherada Ela brincou demais com o meu coração Ei garçom, ei garçom, ei garçom, ei garçom Ei garçom, ei garçom, eu TOE ederim A vida não tem dó de mim É de um minuto para, ô fera da pisada Mas eu já decidi, eu não volto não Vou beber a noite inteira, vou ficar doidão Ela brincou demais com meu coração Ei garçom, traz um litrão pra mim Hoje vou beber toda e só vou embora amanhã cedinho Ei garçom, ela me deixou assim Louco, apaixonado, essa bandida não tem dó de mim Chegando o mais sucesso do Edinho do Pará Essa eu vou mandar pra todos os vaqueiros, pro Brasil inteiro Que curte Edinho do Pará Simbora! Eu sou filho do setão, me chamam de peão Mas eu amo o que faço Do meu cavalo alazão, pego arreio e jipão E vou tocando meu gato Tenho no meu coração uma grande paixão Que eu não consigo esquecer Pense numa vaqueira, bonita e cheirosa Que me faz sofrer Pense numa vaqueira, bonita e cheirosa Que me faz sofrer Volta, vaqueirinha, volta Não faz isso não Eu não aguento tanta solidão Vem ser feliz comigo aqui no sertão Volta, vaqueirinha, volta Não faz isso não Eu não aguento tanta solidão Vem ser feliz comigo aqui no sertão Oh, raqueirinha Volte, vem acabar com essa solidão, minha patroa Edinho do Pará Oh, fera da pisada Eu sou filho do setão, me chamam de peão Mas eu amo o que faço Do meu cavalo alazão Pego arreio e jipão E vou tocando meu gato Tenho no meu coração Uma grande paixão Que eu não consigo esquecer Pense numa vaqueira, bonita e cheirosa Que me faz sofrer Pense numa vaqueira, bonita e cheirosa Que me faz sofrer Vem embora Volta, vaqueirinha, volta Não faz isso não Eu não aguento tanta solidão Vem ser feliz comigo aqui no sertão Volta, vaqueirinha, volta Não faz isso não Eu não aguento tanta solidão Vem ser feliz comigo aqui no sertão Neide Marinho e o melhor do Arrocha Procura entender Não fui eu quem quis assim Você deitou e rumbou Nem sequer pensou em mim Tá tudo acabado Dessa vez é pra valer Você sabe que eu te amo Mas vou ter que te esquecer Vai ser assim Vai ser assim Dessa vez eu vou embora Quem errou Pouco importa Comprar você Melhor pra mim Vai ser assim Você vê que eu vou embora Dessa vez não tem mais volta Dessa vez não tem mais volta O nosso amor chegou ao fim Ei, essa vai pra galera apaixonada E todo o Brasil Procura entender Não fui eu quem quis assim Você deitou e rolou Você deitou e rolou Nem sequer pensou em mim Tá tudo acabado Dessa vez não tem mais volta Dessa vez é pra valer Você sabe que eu te amo Mas vou ter que te esquecer Vai ser assim Dessa vez eu vou embora Quem errou Pouco importa Comprar você Melhor pra mim Vai ser assim Você vê que eu vou embora Dessa vez não tem mais volta O nosso amor chegou ao fim Vai ser assim Dessa vez eu vou embora Quem errou Pouco importa Comprar você Melhor pra mim Vai ser assim Você vê que eu vou embora Dessa vez não tem mais volta O nosso amor chegou ao fim O nosso amor chegou ao fim O nosso amor chegou ao fim Ele chegou de repente Encontrou um coração vazio Sofrendo carente de amor E com um cobertor Veio aquecer meu frio Hoje e depois de alguns anos Diz que não me ama E vai embora A minha vida é sofrer A minha vida é sofrer Só quero entender Que amor é esse Que amor é esse Que amor é esse Eu não consigo entender Machuca por dentro Dói demais Não sei o que fazer Que amor é esse Eu não consigo entender Sofro noite e dia É demais Tá difícil esquecer E pode beber Ele chegou de repente Encontrou um coração vazio Sofrendo carente de amor E com um cobertor Veio aquecer meu frio Hoje e depois de alguns anos Diz que não me ama E vai embora A minha vida é sofrer Só quero entender Que amor é esse Que amor é esse Eu não consigo entender Machuca por dentro Dói demais Não sei o que fazer Que amor é esse Eu não consigo entender Sofro noite e dia É demais Tá difícil esquecer Oh, paixão Oh, paixão